E é um microcomputador que você tá procurando, tá querendo ter aí na sua casa, quer uma condição especial de pagamento, comprar de uma empresa que está há mais de 16 anos no mercado. Eu te indico o Star Computer e te indico também o Duron 1000. Qual a configuração? Tá com 128 MB de RAM, HD de 20 GB, placa de rede prontinha pra multimídia e internet. Tem monitor de 15 polegadas à vista, R$ 1.329. Ou uma mais 24 de R$ 85,15. Os acessórios que você procura, Star Computer tem, são mais de 80 lojas, com certeza, uma pertinho de você. Notebook Compact, excelente marca, tem na Star Computer. Onde é que tem, Cris? Shopping SP Market, Guarulhos, Rebouças e Jabaquara. E o telefone? 0300-789-7799. 0300-789-7799, Star Computer. Vem.